Bom dia pessoal, vou gravar um videozinho pra vocês aqui ó, Iveco 35C16, 55S, não, 35S14, 55S16, esses caminhões Iveco aqui daily, que tem o acelerador eletrônico, esse acelerador aqui ó, tá? Se o seu caminhão da partida e quando você vai acelerar ele pisca a luz da injeção e não acelera, eu vi um cara fazendo um video aí que pode ser a central de injeção, né? Quer dizer, pode ser não, ele falou que é a central de injeção, você tem que tocar a central de injeção, só que no meu caso não foi, foi o sensor de acelerador e deu exatamente o mesmo sintoma que no caso dele. Então pessoal, tomem cuidado aí com as picaretas de plantão, eu acabei de trocar aqui ó, acabei de trocar aí ó, tá perfeito tá? É, não tá acesa a luz da injeção ó, certo? Então é o seguinte, tomem cuidado com as picaretas de plantão aí porque uma central de injeção custa 4 pau E um acelerador desse aqui completo, eu paguei no desmanche, oficial, tudo certinho, 100 reais, completo ó, tá aqui ó, na minha mão ó, o outro tá lá ó, até com sensor, tá aqui ó Então pessoal, abre o olho aí, beleza? Valeu!